Fala galera, muito bom dia, ô, baixa ali o som, pra mim senão vou perder a monetização no meu vídeo, daí você tá doido meu filho, aí não tem condição, já faço o vídeozão top aqui pra vocês, o Pokémon chegou, ele tá aqui, e agora vou fazer um vídeozão da interna dele, rapaziada, o cliente falou pra mim que é 35 mil reais a outra versão, que já vem com couro de fábrica, você tá doido velho, é muita grana, pra mim isso não tem, não tem. É muita grana, é muita grana num carro, 35 mil, na Porsche eu vi um vídeo, até eu postei um vídeo, que era 40 mil a diferença pra interna vir no off-white, rapaziada, 35 mil a outra versão de diferença, eu acho que é muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo, tá doido. Mas agora, vou mostrar pra vocês como que nós deixamos os bancos dessa new creta, e pra você que compra a versão de tecido, veja só, você pode colocar na cor, no padrão, no modelo que você escolher, aqui o cliente escolheu o preto com os detalhes em marrom, nesse acabamento mais liso, mais original. Rapaziada, dá uma olhada no material, é o sintético, mas é um sintético, nós damos garantia de dois anos no nosso kit, se você comprar, instalar aí na sua cidade, se você fez aqui na nossa loja, dois anos, esse foi todo feito, retirado, né, as capas de tecido originais, e colocado esse revestimento, que ficou top demais, dá só uma olhada, parte traseira com os bolsos, os bancos traseiros também, esse banco não vem com um porta-copo, né, provavelmente nessa próxima versão, que é de 35 mil, deve de vir um apoio de braço ali com o porta-copos, né, tá louco? Como é que o passageiro vai, sem, né, tá ali, tomando uma tonicazinha, uma coquinha, bota ali, desquentadinha do lado, tá ligado? Não tem condições, né? Então, tem que pelo menos ter isso a mais, no banco, né, o apoio de braço aqui no banco traseiro. Enfim, aqui, por míseros trocados, você consegue deixar o seu carro nesse padrão, e deixar muito mais top a sua new creta. Então, faça já o seu pedido, aqui embaixo eu deixo o contato dos nossos vendedores, que você pode chamar qualquer um deles, e escolher o kit, você escolhe, ó, ah, mas eu não gostei do preto com marrom, você monta a cor do jeito que você quiser, você escolhe a cor da linha, se você quer esse diamante, esse diamante era o original do carro, né, que ele vem no tecidinho e tal, eu gostei, achei que ficou muito bonita, comenta aí o que você achou, e você que tem uma new creta, e você que tem um amigo que tem uma new creta, que você senta, vê aquele negócio de tecido, aquela sujeiraiada, já avisa, fi, os guris lá são brabos, e de chanchere eles mandam kit pra todo o Brasil. Vem, esquece tudo, é os guris, um beijo do gordinho e até o próximo vídeo, tchau!